Hoje o tema é radicais livres, mas como medir? Nós temos muita dificuldade de medir o radical livre porque ele é muito rápido. Nós só medimos as consequências. Na medicina mais tradicional, eu não entendo aonde que a gente pode fazer algum exame para medir isso aí. Na horta molecular, existem sim alguns padrões de exames que podem ser feitos para ter mais ou menos uma aferição da consequência de radicais livres. Mas é mais simples assim, se eu tenho dores, se eu me sinto muito cansado, se eu me sinto extenuado, se eu não durmo direito, se eu tenho muitos problemas, alguns problemas de saúde, provavelmente, muito provavelmente, nós vamos ter os radicais livres. Na nossa prática diária, nós percebemos, quando a pessoa se sente bem, está tudo bem, e a gente mede o radical livre, está baixo. Quando a pessoa já não se sente bem, ou porque está cansada, fadigada, desanimada, o radical livre está aumentado. Então é uma relação muito interessante, quase direta. Por isso que a gente pode partir de um princípio aqui que uma boa nutrição vai te ajudar a combater os radicais livres, mas também a nutrição mental. Claro, um dos nossos processos que mais desgastam o nosso corpo é o psiquismo. O nosso cérebro, ele tem um sistema de irrigação. Então o cérebro tem um sistema de irrigação constante. Se não tivesse sistema de irrigação, as células cerebrais seriam torradas. Torradas, por quê? De tão alta temperatura que fica no cérebro. O cérebro é uma máquina que aumenta muito a temperatura. Por isso que esse sistema de refrigeração, muitas vezes, a pessoa fala, mas eu não devia estar me desgastando, porque eu não pego peso, não faço caminhada, não faço exercício. Eu falo, sim. Mas o psiquismo, isto é, o mental, o processo de pensamentos, gasta muito mais energia, às vezes, do que um processo físico, do que um orgânico. Então, muitos de nós temos um aumento do sistema de radicais livres por causa do nosso tipo de padrão mental, padrão de pensamento, que nós podemos falar no programa, que o nosso padrão de pensamento sempre tem uma avaliação também, digamos assim, um sistema de interferências externas espirituais. Então, o vigiai e orai, do evangelho de Jesus Cristo, é um processo antioxidante. Porque quando eu vigio meus pensamentos, para não entrar em processos mentais desgastantes, ou até emocionais desgastantes, eu desgasto menos meu organismo. Quando eu oro, quando eu oro, exatamente, é como se eu estivesse fazendo uma reposição de energia. Então, muitas vezes, pessoas que não se alimentam, o yoga, etc., tem um sistema de antioxidação natural. Por quê? Eles se alimentam, entre aspas, muito do fluido energético, do fluido mental, do psiquismo equilibrado. Então, olha como é interessante. Então, o nosso psicológico, as nossas vibrações, as nossas interferências espirituais, vão também interferir no nosso sistema de oxidação. Então, temos aqui um processo de visão mais holística, mais global. Precisamos cuidar do corpo, mas cuidar também da alma, cuidar da emoção. Porque tudo isso vai gerar mais oxidação, radical livre, envelhecimento e doenças. Além disso, né, gente? Saibam vocês que você pode colaborar com o seu organismo. É isso que nós queremos o tempo todo aqui no Ser Saudável, levar essa consciência para você. Não somos nós que estamos falando. Nós somos apenas o porta-voz da informação, para que você que esteja aí, comece a praticar. Comece a se observar. Exercícios de meditação, excelente. Por quê? Porque equaliza a energia, equaliza a vibração, libera substâncias antioxidantes, liberam hormônios, serotonina, dopamina. Tudo isso é endógeno, gente. Saibam da seguinte forma, tudo que de repente você vai suplementar, tudo isso já existe no seu organismo. E você é que precisa ativar essas situações. A mesma coisa no nosso corpo físico. Se nós entendemos que somos dinâmicos, que tudo está interagindo, o mental influenciando no físico, o físico no mental, as emoções misturadas em tudo isso. E claro, o seu espírito tentando, dentro desse contexto todo, se expressar, desenvolver a sua tarefa. Então vamos ter atenção. Cada situação que você atravessa, pense sobre ela, observe. Não só pensamentos, mas existem situações que nos oxidam, gente. Exatamente isso. Então, situações, energias, pessoas, que faz com que você está aí, você sabe. Você já entrou em determinados lugares e acabou se sentindo mal, ou você interage com algumas pessoas que você se sente esquisito, você se sente sem energia posteriormente. Por quê? Se nós formos olhar dentro de uma bioquímica mais amplificada, uma bioquímica energética, nós vamos perceber sim, que há esse tipo de sugação, há esse tipo de liberação de radicais livres e trocas eletrônicas. Isso a ciência já comprovou, que cada pessoa que nós interagimos, nós trocamos moléculas, nós trocamos átomos. Por isso que existe a teoria que nós somos todos um. Se você olhar em cima desse aspecto, realmente somos todos um. Então, e tudo que vai acontecendo no universo vai nos afetando, porque existem partículas nossas espalhadas por todo o caminho. Então vamos ter atenção. Vamos olhar hoje, falamos do físico, do mental, do energético, como é que nós podemos melhorar essa situação. E lembrando que radical livre, substâncias instáveis no seu corpo, provocam doenças, doenças físicas, cardiovasculares, envelhecimento, artrites, artroses, tudo onde esse radical vai se ligar, a molécula que ele se liga, ele desestabiliza essa molécula, a bioquímica fica em disfunção e você tem um resultado patológico. A mesma coisa, como foi dito, acontece no seu mental, acontece no seu energético e também no seu espiritual. Então vamos ter consciência, vamos pensar juntos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida, claro gente, muito mais saudável. É importante então lembrar que nós somos eletrônicos, nós somos átomos, neutros, neutrinos. Os neutrinos são as partículas menores que tem do átomo, por isso que nós trocamos neutrinos o tempo todo com todas as situações. E isto vai interferir lá na nossa molécula. Moléculas são todas iguais, quer seja desta mesa, quer seja do meu corpo, da cadeira, todas as moléculas são iguais. Por isso que nós não podemos pensar em indiferença de pessoas de classe social, de nível, todos somos moleculares. E é neste nível que nós estamos falando, já dos radicais livres. Estamos falando como compensá-los, nós estamos ampliando. Todos precisamos nos olhar como se fôssemos, no fundo, no fundo, energia. Porque lá, no nível bem infinito do átomo, nós somos energia. Todos somos energia. E a energia é que vai determinar o nosso rumo, quer seja físico, mental, espiritual, vibracional. E por isso que nós precisamos cuidar da nossa energia. Cuide da sua energia, pense nisso, pense em como você acompanha o teu desgaste, o teu pensamento, a tua ideia, o teu relacionamento. De você com você mesmo, de você com os outros, e de você com a espiritualidade. Você pode nos encaminhar um e-mail pelo sersaudável.tvmundomaior.com.br para que nós possamos conversar sobre vários temas ou até temas sugeridos por você. Você também pode nos assistir através do site da tvmundomaior.com.br. Anote aí, www.tvmundomaior.com.br. E também, aproveitar e já associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800-12-1838. 0800-12-1838 é o telefone para que mais e mais pessoas possam estar como você, se beneficiando de todas essas informações que nós vamos dando para você aqui no programa Ser Saudável. Eu vou me despedindo e vou realmente agradecendo, como sempre, a oportunidade que nos é dada para que nós, com as nossas novas ideias, conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado para que você seja e esteja viva, claro, gente, muito e muito mais saudável. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri